Música Meu nome é Jairo de Lima Souza, sou professor do Centro Universitário FEI e hoje vamos falar sobre itens de segurança em veículos automotores. Música Os veículos automotores em produção no Brasil têm uma série de equipamentos embarcados para a melhoria da segurança veicular, segurança dos ocupantes e segurança do ecossistema da mobilidade. O programa Rota 2030 previu, no seu primeiro capítulo, uma série de requisitos de fabricação local no Brasil para melhorar a segurança veicular. Nós podemos citar, por exemplo, uma série de tecnologias que já estão embarcadas, como cinto de segurança, airbags, sistemas de monitoramento de faixa, para evitar que o veículo saia de faixa, são tecnologias já disponíveis. E outras tecnologias serão acrescentadas ao longo do tempo dentro do escopo do programa Rota 2030 e também do novo programa Mover. Com relação ao ecossistema urbano, hoje há uma grande variedade de modais de transporte. Com isso, há uma dificuldade maior do próprio condutor de manter a atenção em todos esses elementos que estão ali dentro, no ambiente, onde ele está trafegando. Então, esses sistemas ajudam, por exemplo, com a redução do ponto cego dos veículos. Todos os veículos têm pontos cegos. Então, existe uma série de equipamentos que ajudam a dar um alerta para o condutor com relação à presença de pedestres, de motocicletas ou bicicletas, por exemplo, no ponto cego. Com relação à segurança de crianças, em geral, o programa Rota 2030 tomou um cuidado extra, exigindo a introdução do sistema Isofix, que é um sistema de fixação específico para as cadeirinhas, para crianças, protegendo as crianças contra eventuais danos em função das colisões. Então, é muito importante que os usuários comprem as cadeirinhas que sejam aprovadas dentro do sistema de controle de qualidade instituído pela autoridade de trânsito para promover a segurança dos nossos pequenos.